Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. Mudou realmente a minha vida, eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. O meu avião caiu. Os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído. Mas uma voz me dizia, respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado dele. Eles estavam buscando uma explicação. Sabe, eu não podia permitir que nada me viesse a cabeça para me desviar do meu objetivo e da minha visão. Bom, o meu objetivo era sair andando do hospital no Natal. Era o meu objetivo. Oito meses depois, eu saí do hospital andando com minhas pernas. Disseram que nunca seria possível. É um dia que eu jamais vou esquecer. Para as pessoas que estão aí agora assistindo a este programa e estão sofrendo, se eu quisesse resumir a minha vida e resumir para as pessoas o que podem fazer na vida, eu resumiria tudo em poucas palavras. O homem se torna o que ele pensa. 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 Tchau, tchau.